E fica uma coisa sem graça pra você. Pode parceira, parceira tá adorando, mas pra você fica uma coisa sem graça. Cara, mas nessa... O que tu falou ali do cansaço é bem real, assim, né? Porque eu tive... Quando a gente tem a experiência nossa, tipo, de bebê... No meu caso, pelo menos, o cansaço foi assim, né? Daí bebê e daí tu não goza de jeito nenhum porque passou da conta na birita, né? Chega uma hora e fala assim, tá, não aguento mais. Aí vira pro lado. E fica uma coisa sem graça pra você. Pode parceira, parceira tá adorando, mas pra você fica uma coisa sem graça. Sem perder, né? Porque chega uma hora que você não... E o ejaculador retardado e o ejaculador demorado, ele sofre tanto quanto o ejaculador rápido. Tá? Ou às vezes até mais. E isso vai criar um problema de disfunção erétil também. Porque é uma satisfação contínua. E muitas vezes de relacionamento. Que a mulher tá de saco cheio. A parceira e o parceiro tão de saco cheio. Entendeu? Esse cara não goza, esse cara não goza. E ele quer ficar ali. E muitas vezes isso vai criar um afastamento, uma evitação de se ter relacionamentos. Então muitas coisas podem acontecer quando você tem uma disfunção sexual.